O Diniz ferrou o Santos e agora quer dar uma força para o Palmeiras? Porque lá embaixo tinha times na zona de rebaixamento, mas lá no alto tem time disputando o título. Agora o Diniz vai querer poupar o time depois que ele fez M lá na Vila Belmiro? Agora ele quer ajudar o Verdão? Será que ele está imaginando que o Abel Ferreira vai embora e pode sobrar uma brechinha para ele? Ele já quer dar uma força agora? Sei lá, dentro do futebol a gente vê tanta coisa, mas o problema não foi dele lá na Vila não. O problema foi do próprio Santos, que não entrou no primeiro tempo para jogar e deixou o Fluminense jogar como queria. Não pode um time disputando o que o Santos está disputando hoje e entrar da maneira que o Santos entrou lá na Vila Belmiro? Não pode, jamais o Santos poderia ter entrado como entrou naquele jogo contra o Fluminense. Mas já faz parte do passado e o torcedor santista está assim, como se diz, aflito com aquilo, tudo que está acontecendo. Mas o que eu vou falar agora é da rodada que terminou ontem. Eu estava em viagem, não pude fazer, como todos os finais de rodada do Brasileirão. Eu faço um vídeo e eu não tinha feito e vou fazer agora. Vou começar esse vídeo para dar uma aliviada naquilo que passou por enquanto, que parece que está passando um furacão para o lado dos santistas. Só que domingo ele não vai passar não. Quem vai passar vai ser o peixe. Por debaixo da água ele passa e o peixe vai passar livre. Vamos esperar e vamos aguardar. A rodada que começou, a rodada que começou o torcedor, tudo eufórico. Com, na terça-feira, Vasco 2, Corinthians 4. Um jogo que parecia que o Vasco ia atropelar o Corinthians. E o Corinthians se recuperou dentro do jogo e fez 4x2. Aí depois foi a vez do Santos. Na quarta-feira, com a torcida do Santos, depois daquele baque da segunda-feira do jogo do Cruzeiro com o Goiás. Aí veio a tranquilidade na terça-feira contra o Corinthians, contra o Vasco. E aí o Santista estava todo eufórico na quarta-feira. E aí veio aquele primeiro tempo ridículo do Santos, que deixou o Fluminense fazer o que queria dentro da Vila Belmiro. E aí foi jogar bola no segundo tempo. Não dá pra você entender o porquê que um time tem tanta diferença de um tempo pro outro tempo. E o Santos, de vez em quando, faz essas brincadeiras com o torcedor Santista. E foi mais uma que ele fez na quarta-feira. Quando não viu a cor da bola no primeiro tempo. E aí no segundo tempo. Se tivesse virado o jogo, eu tenho certeza que estava todo mundo falando que o Santos fez um segundo tempo. Olha, um segundo tempo daqueles do tempo de Santos e Milan disputando o título mundial. Mas a bola não entrou. E quando a bola não entra, nada presta. É porque os atacantes não sabem fazer gol, só sabem chutar na trave. Fazer o quê? Foram três bolas na trave no segundo tempo. E mais umas três defesaças do Fábio. Que se a bola entra, poderia ser uma virada daquelas históricas no futebol. Mas, como se diz, terminou de 0x0. Ninguém prestou pro Santos. E não prestou mesmo, porque o primeiro tempo que foi feito foi ridículo. Foi uma coisa daquelas triste que a gente vê dentro do futebol. Fazer o quê? Aí depois tivemos Flamengo 0x0, Atlético Mineiro 3. Outra decepção flamenguista. Bahia 0x0, São Paulo 1. Graças ao São Paulo, o Santos ainda mantém ali em 15º lugar. Depois tivemos Cuiabá 0x0, Internacional 2, resultado até normal. O Palmeiras 4x0, América 0x0, resultado normal. Curitiba 1x1, Botafogo 1x1, que não ganha demais ninguém também. Resultado normal. Grêmio 2x1, Goiás 1x1. O Grêmio derrubou o Goiás. E quem sabe, tomara que derrube o Vasco, domingo, domingo, tomara que o Grêmio derrube o Vasco também. Dois seguidos, dois seguidos. Quem lembrou isso daí foi eu, Vladimir Júnior. Um abraço pra você, Vladimir. Tomara que todo aquele resultado seu dá tudo certinho e aí nós estamos tranquilos. Tomara. Um abração aí pra você, que você tá sempre falando com nós aí no vídeo aí. Cruzeiro 1, Atlético Paranaense 1. Olha, o Cruzeiro merecia uma melhor sorte dentro do jogo. Mas, bom pro Santos. De repente, podemos até contar com o tropeço do Cruzeiro aí pra frente. E o Santos até passar o Cruzeiro. RB Bragantino 1, que não ganha demais ninguém. Ganhou do Santos demais ninguém, ele ganha. Fortaleza 2, que voltou a ganhar no campeonato. É um campeonato louco. É um campeonato louco, louco, louco. Tá deixando todo mundo doido. Eu vou mandar um abraço pro pessoal lá de Presidente Prudente. Pro Júlio Cedra, da Xote Corretora e Seguros. Mandar um abraço também pro Lucas e pro Guilherme, que é os dois meninos dele, que ele fez virar Santista e são Santista de coração. Vou mandar um abraço pro Dr. Wendel, que é palmeirense e já tá dando ridada. Vou mandar um abraço pro Elisandro, que é flamenguista e também está triste, assim como eu. E vou mandar um abraço também pro Cirilo. Sintam todos abraçados, estão todos, quase todos tristes. Um alegre e o restante tá tudo triste, tudo apreensivo. Hoje o Cedra falou comigo e ele está apreensivo, com medo dessa dura irrealidade que os Santistas estão passando no momento. Estamos todos apreensivos. Um abração aí pra todos vocês aí. Sintam-se abraçados. Vocês moram aqui, ó. No meu coração. Ó, a tabela tá assim. Palmeiras, 66. É o líder, o Botafogo, 63. É o segundo colocado. O Atlético Mineiro, 63. Flamengo, 63. Grêmio, 62. E Bragantino, 59. Fluminense, 56. Atlético Paranaense, 53. São Paulo, 50. Inter, 49. Cuiabá, Fortaleza, 48. Cuiabá, 48. Corinthians, 47. Cruzeiro, 45. Santos, 43. E Vasco está no Barranquinho, com 42 pontos ganho. Vai sonhar essa noite que está caindo no poço, caindo no buraco, o Vasco. Bahia, na estradinha lá, agarrada assim, batendo a cabeça pra um lado e pro outro. E tomara que ele fique até na última rodada. Até terminar o campeonato. Ali, com 41 pontos. Depois tem o Goiás. Esse já está dentro do buraco. 35. Esse, coitado, também. O Curitiba. 30 pontos. E o Ameriquinha, coitadinho, batendo a cabeça pra todo lado ali. Garrado no volante, dando tchau pra todo mundo. Se despediu mais cedo, com 21 pontos ganhos. Temos agora, a próxima rodada que se inicia amanhã. Corinthians Internacional, às 18 horas, na Neoquímica Arena. Clube Atlético Mineiro e São Paulo, às 21 horas. Jogo bom pra se assistir. Às 21 horas, na MRV. Depois, no domingo, às 16 horas, Flamengo e Cuiabá. Palmeiras e Fluminense. Esse jogo é o jogo da traição. Jogo da traição. Às 16 horas. Botafogo. Depois temos Botafogo e Cruzeiro, às 18h30. RB Bragantino e Coritiba, às 18h30. Esses jogos são todos já do domingo. Depois temos Grêmio e Vasco, às 18h30. Clube Atlético Paranaense e Santos, às 18h30. Lá na Arena, na Liga Arena. Fortaleza e Goiás, às 18h30. Esse jogo já não interessa mais nada. E América e Bahia, 2x1 pro Ameriquinha. Vamos recuperar dentro do Campeonato América. 2x1 pro América, contra o Bahia. Lá, no Independência, no domingo, às 18h30. Olha, o Campeonato Brasileiro é uma emoção. É uma emoção. Mas tem hora que dá uma dor no coração pra gente torcer. Pelo amor de Deus. A gente não tem costume dessas coisas. E estamos vivendo num momento tão delicado. O Campeonato Difícil. Se pudesse terminar hoje. Ah, Campeonato. Ah, CBF. Termina o Campeonato hoje. Já tá bom. Dá o título do Palmeiras. Acaba isso logo. Termina. Dá o título de artilheiro aí, ó. Pro Paulinho com 18 gols. O Tiquinho com 17 gols. O Hulk com 14 gols. O Soares com 14 gols. E o Marcos Leonardo com 13 gols. Entrega o título pro Palmeiras. CBF. Acaba esse campeonato. Termina com isso. Ah, fica aí perdendo tempo. Dá férias pro jogador. Vamos começar o campeonato ano que vem. Ah, termina esse negócio logo. Futebol é uma anarquia. Tem hora que não dá pra gente entender. Olha, quando eu era criança eu ouvia muito essa palavra. Narquia. Você tá fazendo anarquia, menino? Ô, Santos. Você tá fazendo anarquia com seus torcedores. Mas você tá judiando os torcedores. Tem um lá de Santa Bárbara lá que na hora do jogo ele liga pra mim e fala. Ô, Raul. Ô, Raul. Será? Ô, Raul. Que que é isso? O que esse time tá fazendo? Ô, Raul. Fala aí pra mim. Explica pra mim o que tá acontecendo. Um abraço aí, Tony. Um abraço aí pro Antônio da Águia Tour. Da Van Águia Tour. Um abraço aí. Sim, tá abraçado. Mas o Santos tá fazendo um sofrimento mesmo pros torcedores Santista. Mas eu acredito que vai passar. Ai, eu acredito. Porque senão vai ser difícil. Vai ser duro. Meu pai do céu. Tutu, 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 tutu. Se inscreva no canal. Deixa seu like. Faça seus comentários. Ative o sininho pra receber as notificações. Eu sou o Raul Chote. Um pouquinho de medo. Um friozinho na barriga. Mas vai passar. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser.